Escuta aqui, você pode ser grande, mas eu sou indestrutível. Eu vou acabar com... Isso é spray de cabelo? Porque tem uma marca muito boa que eu uso e... O que está acontecendo? Eu não sinto meus braços nem minhas pernas. Eu não consigo me mexer. O que você espirrou na gente? Gás de moleza. Faz os músculos ficarem moles. Tem algum gás aí de voltar ao normal? Não. Mas talvez tenha algum nos esgotos. Que sem noção. Ah, entendi. Era uma forma de dizer que vai me jogar no esgoto. Hoje não é o meu dia. Você não vai se livrar dessa. Me desculpe, qual o seu nome? Barge. Meu nome é Barge. Como assim? Agora, jogue-o no esgoto logo, meu garoto. E traga mais toalhas ao seu rei. Sim, posso ser cura. Ah, não. Olha, a minha toalha falante, ela está falando para você não colocar as mãos em mim. Então é melhor você não fazer isso. Por quê? Mas o que a gente vai fazer agora? Porque o Bard está por aí pegando toalhas e a gente não pode fazer nada porque a gente não consegue nem se mexer. Charlotte, pode me ajudar a derrotar esse cara? Eu não estou conseguindo. Estou indo. Escuta. Antes de vir trabalhar amanhã, preciso que você desça no esgoto e procure as chaves do meu carro. Olha ali, ali, ali. Ah, está no chaveiro do gato Félix. Não, olha ali. O Josh está com cara de que teve uma ideia. É sério? É. Ah, que ótimo. Ele está fazendo barulho também? Ah. Ele está fazendo barulho, cara. Eu tive uma ideia. Isso, Josh. Se funcionar, vocês vão poder controlar o Capitão B e Kid Danger como controlam o urso e o cabelo no videogame. É, isso aí. Aí quando encontrarmos o Bard, vamos fazer ele jogar a toalha. Muito bom. Lembra disso quando a gente chegar lá. Oh, o que é isso? Oh. Ah. Olha. Isso é tão legal. Olha. Olha. Da última vez, a gente não tinha um plano. Eu sei, Kid, é verdade. Mas dessa vez nós temos um plano. Jasper! Nádia! Esse não é o plano! Desculpa o incômodo. Não espirrei gás de moleza em vocês? Como estão se mexendo? Ah, não se preocupe com isso não, Sr. Bard. É. Você só precisa se preocupar com os nossos punhos. Não, não, não. Você está na porta. No outro lado. Eu estou aguentando. Agora chuta. Eu estou na frente dele. Dá um chute. Você está no chão. Levanta. Fala direito comigo, Ray. Ele está à sua direita. Aonde eles foram? Charlotte, dá pra controlar pra mim? A outra direita. Capitão Mem, me ajuda. Por que está batendo? Numa máquina de lavar? Nos videogames, às vezes tem moedas dentro. Cara, isso não é um videogame. Ih, caramba, olha só. Eu estou tentando, mas não está funcionando. Capitão Mem, me ajuda. O que eu faço? Pega o frasco de gás de moleza e espirra bem no rosto do Bard. Vai, pega. Bom, bom. Muito bom. Isso, isso. Pegue o frasco. É só pegar. Eu estou tentando. É dificuldade. Pega, Jasper. Gente, eu vou desmaiar aqui. Estou bem aqui. É só pegar. Para de gritar comigo. Olha só. Se você conseguir pegar o frasco e espirrar no Bard, você vai ser um super-herói. É, consegui. Ótimo. Agora vai lá e espirra no rosto do Bard. Engole isso. Mandou bem, cara. Dança da vitória. Ai, não. Eu sou um super-herói. Temos que ser rápidos. Vamos achar minha irmã. E como nós faremos isso? Não sabemos para onde o monstro foi. Não temos como saber. Aí, gente. Olha isso aqui. Agora não, Charlotte. Eu não sei nem por onde começar. Ninguém sabe. Lembra que descobrimos que se riscarmos os locais onde todas as crianças desapareceram no mapa, formam um X? Bom, eu vi de forma diferente, mas continue. Tá, tá. É daí. A bujigangas também fica no X. E vejam o que tem bem no meio do X. Corporação Ciência do Mal. É a Corporação Ciência do Mal. Oi, de novo, amigos. Oi, Kevin. Todos estão se divertindo. Sim. Que bom. Mas o que está acontecendo aqui? Qual é o seu nome, garotinha? Ah, Piper? Olá, Piper. E bem-vinda ao meu mundo. Você não está ouvindo? A gente tem que salvar elas. É, eu estou ouvindo sim. Vai lá, vai lá. Vai você. Vai, 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 vai. Peraí, como é que é? Você ouviu, cientista? Só uma pessoa pode entrar no portal. Eu nunca disse isso. Fica na sua. Nós vamos entrar, dar umas pancadas nesse monstro, pegar as crianças e sair. Que beleza. Pega as crianças. Vocês querem um abraço? Você já era sua fera do mal. Vamos lá, vamos lá, todo mundo saindo. Vem que ir. Vambora, vambora. O que é isso? Vou dar aválgora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso. Não faz isso. Não faz isso. Kevin. Não faz isso. Vamos lá, vamos lá. Vem, 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 vem. Vamos, vamos, vamos. Isso. Vamos lá. Não. Isso é só a geleia dos donuts. E põe de suas mentiras, criatura cruel. Oh, Capitão Man, vambora. Espera. Esperar o quê? Nós temos que fechar esse portal pra sempre. E como a gente vai fazer isso? Com isso daqui. Caramba. Um ataque sísmico explosivo. Que seja rápido. Se me der a chance de me explicar... Fique quieto, seu monstro. Mandou bem. Obrigado. Que troço é esse? Ah, é uma gosma interdimensional. Capitão Man, Kid Danger. Não fala nada. Não preciso agradecer. Agradecer? Aquele monstro era legal. Ele se chamava Kevin, era sozinho e só queria alguns amigos. É, podíamos ter saído a qualquer hora. Nós decidimos ficar. Isso a gente não estava sabendo. Aí, cara, em quanto tempo você ajustou o cronômetro do ataque sísmico? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. É, essa parede é sólida. De nada. Feliz Halloween, meu povo. Fique bem onde está. É, fica paradinho, seu... É sério? Ai, é o Jeff. Eu percebi. Ai, ele é tão tonto. E eu não sei disso. Aí, vocês têm uma marreta sobrando? Cabo longo, se possível. Por que nós teríamos uma marreta? E se tivéssemos, por que acha que daríamos pra você, Jeff? E por que tentou invadir um banco de sangue? Porque bancos têm dinheiro. Olha só o tamanho desse cofre aqui, cara. Isso não é um cofre, é um refrigerador. E pra abrir... É só puxar a maçaneta. Mas a placa está dizendo banco e... E bancos têm dinheiro. Olha só, não, não vai dar. Hoje não vai dar pra aguentar isso, cara. Não estou aguentando isso. Olha só, Capitão May, não vai dar. Hoje não vai dar, eu não estou aguentando isso. Não tenho prazer isso pra ir. Calma, calma, tudo bem. Eu não aguento essa barra, entendeu? Está tudo bem. Foi mal, cara. É que... Eu só queria estar na minha festa de aniversário. Ei, ei. Você nunca precisa se desculpar por disparar no Jeff. E anda logo, aniversariante. Vai nessa. É sério? É, eu cuido disso. Eu posso ir? Valeu, cara. O meu pai foi naquela loja nova, A mexicana que vende bolos. Uno dos cakes? É, e ele comprou o último bolo de sorvete de as leites. Uma. Parabéns a você. Chamada de emergência. Nós temos que ir. Emergência? Como assim? É uma ótima pergunta, mãe do Henry. É uma emergência do lembrete. Do lembrete de emergência para surpresa de aniversário que eu vou fazer para o Henry. São os fogos? É. E aí, esforço, tudo bem? Eu recebi uma chamada de emergência do banco de sangue. Tá, o que tem o banco de sangue? Vocês todos não esqueceram nada lá, como talvez de levar o Jeff para a cadeia? Puxa. Boom. Ele está tirando coisas do banco de sangue de novo e vocês precisam ir lá detê-lo. Tá legal, Henry. Você cuida do Jeff lá no banco de sangue e eu fico aqui. Ah, qual é? Cadê a polícia? Eu quero comer meu bolo. Mãe. Que droga. Tudo bem. Vamos lá. E aí, mãe, tudo bem? Oi, Harry. Tem várias pessoas aqui e elas querem comer o seu bolo. E o Jasper acha que ele vai derreter. Não posso mantê-lo frio por muito tempo. Sinto muito, Harry. Eu tentei. O problema é que não podemos comer o bolo sem acender uma velha e cantar parabéns pra você. Ah, legal. Então, vamos cantar pelo telefone agora. O quê? Não, não, não. Vocês podem parar com isso. Vocês não vão fazer isso. Todo mundo juntinho. Não, parou. Oi, Kid Danger. Desculpa o atraso. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Onde que tem, Adilson? Está tudo bem aí? Vamos cantar mais rápido, gente. Muito bom. Feliz pra você. Coisa linda. Amo vocês. Bom apetite. Espera. Você tem que fazer um pedido e apagar a velhinha. Ainda não apagou. Apagou. Tchau, Harry. Ai, caramba. Vamos lá. Comigo. Família, voltei. Oi? Tem alguém aqui? E aí? Oi, Schwartz. Fala. Espera, Ray. Ray? Fala aí! Fala aí! É que a cabela mãe foi hackeada. Espera aí, o quê? Mas você disse que o nosso computador era irraqueável. Eu achei que fosse, mas alguém conseguiu. E agora todos os computadores da caverna mãe têm a mesma mensagem na tela. E diz o quê? Só diz que o jogo começou várias e várias vezes. O jogo começou? O que que quer dizer? Eu não sei. Eu vou pagar um milhão de dólares para quem conseguir me trazer o cactos mais venenoso do mundo. Sinceramente, RT. Quem é RT? Randy Tinkle Muffin. Pois? Não, não é o Randy Tinkle Muffin. Ele está preso. Nem sei por que pensei nele. Mas esse é o nome dele mesmo? É. O quê? Acho que é a abreviação de Randolph. Que coisa estranha. Que estranheira. Ah, gente. Hum. Temos problemas maiores. E... Rapaz... Mano. Mano. Olha... Eu sei que todo mundo aqui quer esse milhão de dólares que uma pessoa misteriosa ofereceu por esse cacto. É, não é? É, não é? É, não é? É, não é? Mas atenção, Jé. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ei, 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 ei. O Kid Danger tá certo. Obrigado. Esse cacto vale mesmo muita grana. Então vamos pegar. Hoje a coxa do frango assado é do papai. Cuidado. Cuidado. É só eu que mando o filho. O que todo mundo tá esperando? Ele tem um treco que atira laser. É. Nós somos muitos e ele é um só. É. Errado. Ele é dois agora. Nós. Não importa. Pode vir, galera. Aqui tá cheio de gente. Eu preciso de um lugar escondido pra me transformar. Faz assim. Oh, por favor. Mas pra que é isso? Entra aí atrás. Que adianta? Vai. Ah, entendi. Tá legal. Eu vou ajudar o Henry. Você fica com isso aqui. Vejam, ele é um só de novo agora. Errado. Ele é dois de novo. Nós. Não importa. Cara, esse cacto vale um milhão de dólares? Você tá entre mim e o alce que eu vou comprar. Vamos lá, gente. Eles não podem deter todos nós. Eu quero o meu alce. Errou. E aí, Matal, o que que é isso? Foi mal! Jaspi, você foi incrível. E eu te abraçaria, mas esses espinhos furariam o meu traje. Entendo. Você mandou bem com o laser. Obrigada. Eu gosto muito de acertar as pessoas. E? Nós salvamos o cacto mais venenoso do mundo. E cadê ele? O que tá escrito? Obrigado pelo cacto. O jogo começou. Ah, não. Ah, não. Isso é ruim. Isso é muito, muito ruim. O jogo começou. Prepare-se, Capitão Man. Tá legal, Reed. Você tá rindo há, sei lá, muito tempo. Já chega. Desculpa, que você tá tão ridículo. Ah, é que eu não tava esperando ser congelado pelo homem que eu salvei. É o gás de plasma. Hã? Gás de plasma. É feito da química de um cacto muito venenoso que eu peguei da convenção de cactos de Swellville. Ah, foi você então? Aham. Ah, que bom pra você. Podemos pular pra parte em que eu te bato e te arrasto pra cadeia? Isso não vai acontecer. Vai sim, Rick. Eu já lutei com muitos caras maus e sempre ganhei. Talvez eu não seja tão mal assim, Ray Manchester. Por que o fundador do Tweet Flash iria querer derrotar o Capitão Man e o Kid Danger? Bom, talvez ele não queira derrotá-los. Ah, ele quer tomar os poderes de Ray Henry. E como ele ia fazer isso? Ah, cara, isso é complicado. Então eu vou explicar pra você sem sotaque. Tá legal. Mas eu só consigo fazer isso até eu desmaiar. Então fala. Ray e Henry foram atacados com gás de moleza. Dá pra neutralizar os efeitos dele, mas o gás de moleza nunca sai do seu corpo. Num Halloween, quando Ray e Henry entraram no portal da Evil Science Corp, ficaram cheios de bioresíduos interdimensionais. Isso leva anos para sair de sua pele. E por último, o colo de dez leites. O décimo e último leite é o que junta tudo isso. Isso é mole. Essa substância específica se junta à química que te deixa indestrutível. Esse dispositivo localiza a molécula e atira do seu corpo, junto com o seu poder. O Kid Danger vai aparecer a qualquer momento e dar vários socos na sua cara. Não brinca. Eu duvido muito. Kid! Eu acabei de dizer que você ia aparecer. Ah, é? Ainda agora... É, tava ouvindo? Não, não. Eu só subi. Achei o telhado, vi uma fenda e caí. Boa. Então, é... Eu tô em cima de quem? Do bonzinho, do vilão? Me diz aí. Esse cara aí é o vilão. Rick Twittler. Tentou roubar o meu poder. Mas que feio, Rick. E o que houve com o abelheiro? Laser. Por que que tá agachado assim? Armadilha. Cruzes? Mas, peraí. Por que que esse cara sequestraria ele mesmo pra tentar tomar nossos superpoderes? Não sei. Não prestei atenção. Eu tava prestes a pegar os seus superpoderes e colocar nisto aqui. Numa luminária de lava? Não. Ah. É um vírus de computador. Eu vou destruir a internet. Para sempre. Mas que feio, hein, Rick? Tá, Rick, me ajuda a sair dessa coisa. Meu traseiro tá atormente. Tá bom, tá bom. Eu só... Não tô vendo o botão de desligar. É só acertar com o laser. Eu não faria isso. Só por isso eu vou fazer. Agora piorou de vez. Eu te avisei pra não fazer. Oh, Rick, fica quieto. Oh, peraí, peraí, peraí. Espera, deixa eu explicar uma coisa. O quê? Eu planejei pegar os superpoderes de vocês dois. E? Então eu fiz duas armadilhas. Que feio, hein, Rick? Diga adeus ao seu superpoder, que tende-o. Não. Tá legal. O quê? Não, não, não. Peraí, peraí. Vejo vocês na Era das Cremas. Oi, sou eu, Rick Twittler. Como é que vai? Como eu vou? Nós vamos te pegar, Twittler. Pausa. Pessoal, é uma mensagem de vídeo. Ele não tá ouvindo. Eu, 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 eu tô sabendo. É óbvio, né? Eu só queria ver se vocês estavam prestando até um salário. Vamos continuar? Bom, eu sei que estão bravos comigo por eu ter roubado o superpoder do Kid Danger e colocado nisso aqui, mas eu acho que vocês têm outras coisas pra se preocuparem. Como, oh, eu não sei, proteger a família do Kid Danger dos capangas que eu acabei de mandar pra casa dele. Ou, eu devo dizer, os capangas que eu dei um jeito de mandar pra casa do Henry Hart. Como é que você descobriu o meu nome? É, é, é isso, é isso que eu diria, se ele pudesse me ouvir. Mas eu sei que ele não tá me ouvindo. Então, sai, sai, todo mundo! Por que vocês ainda estão parados? Por que temos que sair? Ah, Pupu, que vocês estão em perigo! De quê? Ah, de... Perder um final de semana grátis no Hotel Staines. Isso! Ai, meu Deus! Meu chefe ofereceu uma suíte de luxo. É, eu ganhei meu! Exista pro jardim. Ah, não. Mas não deixa de ser de luxo. Com certeza! Isso, então vamos lá, gente, vamos lá. Isso aí, que maravilha! Vamos lá! Peraí, pra onde é que vocês estão indo, hein? A porta é aqui embaixo. Fazer as malas. O que fazer mala, o quê? A gente tem que sair agora. É, mala é uma ótima ideia, vamos lá. Está bem. Aí, então, vai devolver meu poder? Vou, vou. Você entra na caixa, eu aperto um botão e seu poder será transferido da velha para o seu corpo. Maravilha. Tá, entra na caixa, vai, entra aí. Henry, pode nos ouvir? Alto e claro. Vamos embora. Tá legal. Agora vou soltar a abelha dentro da caixa. E aí você tem que deixá-la muito brava para ela picar você. Como é que é? É, e eu vou ter que abrir uma fálvula para ativar o gás ribonocleico precisamente no momento em que ela te picar. O que vai fazer com que a picada da abelha doa ainda mais. Você não falou o que ia acontecer, nada disso antes de eu entrar na caixa. Eu sei. Solta a abelha. O quê? Não, 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 peraí, 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 peraí um pouquinho. O que que a abelha tem que me picar? Por que você não faz alguma coisa científica que não doa tanto? Eu só toque uma válvula, sei lá. Ah, eu não gosto de abelhas. Gente, gente, ai! Ai, me dói ouvir isso. Dá para tirar o som? Dá. Por favor, eu não sei. A mim não me gusta isso, ô chicos. Eu não sei o que passa. Deus meu! Eu não quero que me piquem. A mim não me gusta isso, ô chicos. Ah, desculpa. Era o botão do espanhol. Ah, eu não... Tá picando ele? Ela tá pensando. Agora picou. Funcionou? Tá se sentindo rápido? Eu... sei lá. Pedra de teste! Se eu pudesse... E aí, cavernaman! Twitter! Tentou atirar em mim pela tela do computador? Não. Na verdade, você tentou. Todos viram. O que você quer, Twitter? Hein? Vai mandar mais capangas pra gente derrubar? Não, os capangas foram só uma distração. Eu queria tempo para realizar meu verdadeiro plano. Ah, é? Qual plano? Hã? O de ser um mané? Porque se for, missão cumprida. É, quando bem. Não. O plano do qual eu falei pra vocês a respeito na fábrica de mel. É, eu não prestei atenção. Eu só lembro de mandar laser em você. Lembram disso? O vírus vivo de computador que eu inventei? Não! Seu monstro! Acho bom você parar com isso. Tá. É... Rick? Oi. Ainda tá aí, meu bom? Eu sou o vírus. Eu tomei o corpo do Rick. Eu terminei o antivírus. Beleza. Mandou bem. Mas tá muito em cima pra eu inventar rima. E essa rima foi sem querer? Agora pegue isso e salve, Swellville. Ah, calma, 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 calma. O que foi? Você tem que quebrar esse frasco de antivírus diretamente sobre o vírus do computador do Rick Twittler. Ele tem que encostar no vírus original pra dar certo. Entendido. Ah, espera, espera, espera. O que foi? O antivírus pode cancelar seu superpoder para sempre. Então não derrube nem uma gota em você. Tá legal. Bom, acho que eu vou ter que... voltar pra Caverna Man e informar que eu fui derrotado pelo som com surpresa. Capitão Man? Kid? Que coisa é essa? É, história engraçada. O vírus de computador invadiu o corpo do Rick e agora tá furioso e quer destruir a humanidade. Tentou o soco surpresa? Sim, eu tentei o soco surpresa. Mas agora ele tem o seu reflexo superveloz. Ah, que é um poder topzinha. Nem tanto quanto ser indestrutível, né? Ai, 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 ai. Perigo, alta voltagem. Eu sei no lampão. O antivírus pode cancelar seu superpoder para sempre. Então não derrube nenhuma gota em você. Sou eu, Chuance, no trabalho. Vamos nos espalhar para os satélites e depois para o mundo inteiro. É hora de salvar o mundo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O quê? Não estamos namorando. Ah, não, é isso que estou ouvindo. Eu sou o regente por direito de Astória. Mas meu trono foi tomado de mim. Oh, que triste! Eu quase recuperei, mas fui derrotado por um esquadrão de cavaleiros. E um mago me expulsou do meu reino e de repente eu estava... Bom, aqui. Nossa. Eu entendi. Ele não é um cara mau, só é esquisitão. É, ele é só um cãozinho perdido, de outra dimensão. É, com uma espada e tatuagens legais. Vem cá, mano. Vamos te levar pra casa, amiguinho. Eu sou maior do que você. É claro que sim, coleguinha. Olha, de certa forma, eu sou uma espécie de rei dessa cidade. Eu achei! Eu achei alguém falando da história! Eu achei alguém falando da história! Eu estou falando sozinho. Então, se você ficar falando várias vezes a palavra história, começa a ficar estranho. Acontece que tem a palavra strombole. 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 Caramba, isso é muito estranho. Strombole. Strombole. Ai, meu Deus! Onde a gente está? Inventos, a caverna May. Ai, é um troll do mal! Eu sou o Shorz. É um troll do mal que se chama Shorz. É legal. Por que vocês não relaxam e me deixam explicar? Ai, meu Deus! Eles têm armas! Orc. Riker. Ciara. Shorz. Oi. E Capitão Man como o herói. Peraí, você conhece esses dois? Sim. Eles tiraram o reino de mim. O quê? Como ousaram fazer isso com esse bom homem? Bom? Você é do mal. Ah, sim. Vocês não são do mal. Não, nós somos do bem. Por que nós seríamos do mal? Já entendi o que rolou aqui. Clássico mal entendido. Então... Vou precisar das armas de volta. A pegada dele é firme. É o seguinte. Eu vou contar até três. Você larga as armas e eu peço... Prepare-se para sofrer. Como? Vai terminar de me contar aquela história chata sobre a sua mãe e aquele palhaço que ela namorava? Era a minha tia. E eu não tenho certeza se namoravam. O que estão fazendo? Temos que ajudá-lo. Não. Ele insultou a história do Capitão Man. Agora é pessoal. Peraí, 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 peraí. Você disse que quer um tempo? Eu não estou precisando, mas se quiser fazer uma pausa, eu permito. Peraí, peraí, peraí. Eu não preciso de ajuda. Peraí, peraí. Peraí, não vai levar esse cara tão bem? Nem pensar. Mas o que faremos com ele? Qualquer coisa. Eu sei lá. A dimensão de vocês é esquisita. Fala sorte com a banda. Aí, me passa o seu número. Quatro? É, o número não ajudou, não. Mas mandou muito. É. Uma notícia triste. Testemunhas dizem que Kid Danger, enquanto estava junto com o Capitão Man para combater o supervilão Dr. Karate, quebrou o braço esta noite. Você quebrou o braço? É o que eu estou tentando falar para vocês. O Dr. Karate deu um golpe de Karate no meu braço. Aposto que ia querer ter seu superpoder. Aham. Porque se ainda tivesse seus reflexos super rápidos, podia ter saído da frente. Tá legal, eu já entendi. Gente, isso é muito ruim. É só um braço quebrado. A gente corta e ele cresce de novo. Por que não? Não é assim que braços funcionam. Ah, sim. É o da Estrela do Mar. Olha só. O problema é que todo mundo em Swellville sabe que o Kid Danger quebrou o braço esta noite. E aí o Harry Hart aparece amanhã de manhã com o braço quebrado. E qualquer mané vai somar dois mais dois e descobrir que o Harry é o Kid Danger. Ah, não sei. Eu acho que ninguém vai ligar uma coisa a outra. Acabei de somar dois mais dois. É mesmo? Sim, as pessoas deviam procurar um garoto da altura do Kid Danger, da idade do Kid Danger, que esteja com o braço recém-quebrado. Porque esse garoto vai ser... Continue, Mary. O sujão do parquinho. Ah, por pouco. Não, Mary, esse garoto vai ser o Kid Danger. Ah, não, que isso. Viu? Tá legal. Nós temos realmente um problemão nas mãos. Eu concordo. Como faremos o Jasper parar de defecar nos parquinhos? Não sou eu! Ah, como estás, jovem mancebo? Ah, como estás, meu caro? Olha, cara, eu não vou fazer isso mesmo. Tá, o plano é o seguinte. Você fica ali perto da escada. Nós jogamos a bola de basquete em você. Ela acerta o seu braço falso. E você finge que ele está quebrado. Vai ser bem mais legal do que a ideia da Charlotte. Tá bom, mas e se a bola não pegar? E tchau. Nós somos os membros da Sociedade de Arremessos de Swellville. De certo, arremessamos diversas coisas com o nosso trebuchet. Mas o que é que está acontecendo aqui? Somos da Sociedade de Arremessos de Swellville. Arremessadores, nós arremessamos. Então vão arremessar em outro lugar. Esses jovens deviam estar em sala de aula fingindo que estão ouvindo seus professores. Ah, e você quer mandar uma bola na parede? Claro que sim. Sai da minha frente. Antes eu vou explicar. Relaxa aí, Leonardo. Eu já usei uma catapulta numa escola antes. Ah, muito bem. Acompanhe-se que tem que ser que... Bola na escola! Eu nunca estive aqui. Tudo bem? Tudo bem? Não, não, não. A Charlotte arrancou meu braço de verdade. Da próxima vez que me virem, eu devo estar com um gesso. Que estranho. Que nojo. Esse braço é falso. O quê? É um braço falso. É um braço falso. É isso. Mas por que você está usando um braço falso? Não, olha. O que está escondendo? Não, olha. Calma, pai. Não, não mexe em mim. Qual o seu problema? Ah! 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 Você está com o braço quebrado. Ai, meu Deus. Henry Hart é o Kid Danger. Ah, não. Não, não. Não é uma ideia. Que isso? Caramba. Muito melhor do que o meu plano. Então, é... Eu sei que está tendo muita especulação De que pelo meu braço quebrado Eu sou o Kid Danger. Ah! Mas a verdade é que eu não sou O Kid Danger. Porque Eu... Então Eu sou o Sujão do Parquinho. Ah! Então você é o Kid Danger e o Sujão do Parquinho? O que? Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não. Eu sou só... O Sujão do Parquinho. Tá, isso é engraçado. Conseguiu o pássaro. Ele é o mascote da turma, Otto. É a minha vez de cuidar dele no fim de semana. Ah! Olá, amiguinho. O meu nome é... Não toca nele, não. Ele não gosta disso. Não toca nele. Ah, então ele fala. Não, ele só pega umas frases E fica repetindo às vezes. Otto, fala bigode topzera, Jasper. Bigode topzera, Jasper. Ah, o meu amigo. Eu vou lá pegar a comida dele no meu carro. Eu tenho carteira de motorista. Um grave erro. Como não conseguiu isso? É verdade. Vamos lá. Precisamos voltar a estudar. O quê? Pra que estudar o passado Se a gente tem um papagaio falante E um bigode no presente? Quer saber? Pode ter um bigode no seu futuro. Acha que eu consigo? Claro. Você pode ter um bigode em Harry Hart E no Kid Danger. Olha, se eu tivesse um bigode Eu seria o Man Danger. Até arrepiei. Não é? Ei, fica quieto. Por quê? Porque não quero que a Piper entre aqui E escute você dizendo Que o Henry é o Kid Danger. 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 Viu? Era isso aí que eu não queria. Você precisa de um clone do pássaro. Oi? Pode clonar um pássaro? Sim. Ele pode clonar. Precisa de uma pena? É. Só uma pena. A gente arruma. Ótimo. Você arruma uma pena. O Chuo explona um pássaro novo Que não serve de nada. Acabamos com o antigo. Trocamos pelo novo. Parapum, parapol. Eu, o Chuo, o Chuo e o Jasper Vamos jogar beisebol. Então a gente não vai sumir com o antigo. Tanto faz, tanto faz. Só traz uma pena. Não é tanto faz. Tanto faz, tanto fez. Tanto faz, tanto faz. Só traz uma pena. Nada logo, rapaz. Olha só, hein? Uauzinho ao Otto. É, essa é a ideia, mocinha. Ei, ele é idêntico em tudo mesmo? Quase tudo. Exceto que ele não aprendeu a dizer Harry é o Kid Danger. Harry é o Kid Danger. Harry é o Kid Danger. Parabéns, mocinha. Vambora, gente. A cobra farejadora já chegou. É, a gente teve um probleminha com o primeiro clone. Ah, mas o segundo já tá pronto e estamos saindo. Tá, peraí, mas qual foi o problema com o primeiro clone? Schwartz disse Harry é o Kid Danger na frente dele. Harry é o Kid Danger. 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 Não, 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 não desliga, não. Pera. Harry é o Kid Danger. Tá todo mundo pronto pra uma cobra farejadora. É, gente, pássaros! É! 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 Ah! Harry, eu fico de danger. Harry, eu fico de danger. Não! Para com isso! Vocês estão vendo? A culpa é toda de vocês! A culpa é de vocês! Eu quis merecer isso. Rápido, chuoso. O Harry está enlouquecendo. Eu disse, se apressar o processo de colagem pode dar um monte de problemas. Nós não temos mais tempo. Tira qualquer coisa que pareça um pássaro. É, dá um pássaro para ele. Não está pronto ainda, mas aqui está o seu pássaro. É, vai servir. Beleza, pessoal. O herói chegou, podem abrir a roda. Aí, olha, o Capitão Matt. E trouxe o Otto real. Encontra o Otto. Com certeza, garotinha. Aqui está ele. O que foi com ele? Parece que saiu do micro-ondas ou algo assim. Olha, foi o seguinte. Os sequestradores que pegaram ele não o trataram muito bem. Mas, quando eu achei os caras, eu dei uma lição deles. Eu dei uma parte da lição deles. O Otto voltou, pessoal. Otto! 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 Capitão Matt! 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 Olha só quem eu achei, senão é o Henry J. Pum. Mitch Billsky. Mamãe? Jay, o nome do meio dele é Prudence. Prudence? Então é Henry P. Pum. Aí, eu trouxe um presentinho pra namorada do Billy. O quê? A futura senhora Billsky. Cai fora. Irmã desse engomadinho aqui. Por que você não abre a caixa, Jeff? Tá bom. O que é isso? É um presunto veneziano. De Veneza. Peraí. Esse presunto veneziano não é super caro? E uma carga desse presunto não sumiu hoje de manhã? Eu não tô sabendo de nenhum presunto que sumiu. Tudo bem. Então, como você pagou por isso? Bom, imaginei que mamãe fosse ganhar uma grana quando processasse a empresa do cortador de grama por cortar o dedão dela. Então, por que não gastar esse dinheiro agora? No presunto. Ele é o inteligente. Certo? Sabe da carga de presunto que sumiu hoje de manhã? Ah, sim. O presunto caro que tinha tinta explosiva. Eu sei quem pegou eles. Quem? O criminoso mais mané disso é o Will. Jeff? Jeff. Jeff? Não, é Jeff. Como sabe que foi o Jeff? Porque ele apareceu na minha casa agora mesmo com um presunto veneziano super caro. Por que o Jeff tá na sua casa? O irmão dele tá namorando a minha irmã. Piper tá namorando o irmão do Jeff? Sim, o Jeff é um Bilsky. Piper tá saindo com um Bilsky? É. O Mitch Bilsky tá na minha casa e a mãe dele também. E o irmão mais velho também, que é o Jeff. Jeff? Isso. Segura esse cara aí, Harry. Segura ele aí. Não, não, não. Olha só, cara. Eu não quero estragar o jantar da minha irmã. Bom, sabe quem mais tá fazendo o jantar bem agora? Não fala justiça. Que justiça? Vocês têm cinco minutos pra sair com os itens que foram pegos. Senão nós entramos. Tá legal. É isso, Jeff. Vamos lá. Eu não peguei o presunto. Eu juro. Olha, olha aqui, olha. O que é sua nota fiscal? Não, é um discurso que escrevi porque sabia que eu ia me acusar de pegar o presunto. Ah, se tiver a nota fiscal, podemos mostrar pra... Uma única gota de água de tempos em tempos pode atravessar uma rocha. Ai, meu Deus. Onde quer chegar com isso, mano? Eu vou pular essa parte. E foi aí que eu percebi que o que realmente importa é o que está dentro de mim. Porque pegar é humano e que... Isso não é um discurso. É só um desenho de um sol de óculos dizendo fica de boa. De boa. Você me pegou, ok? Eu tava fingindo. Quem é você, melhor que o rival Sherlock Holmes? Ai! Tá, se você comprou o presunto, cadê a notinha? Eu não tenho, mas mesmo se eu tivesse, não importaria. Ninguém nunca acredita nos Bilskis. Acham que somos um bando de mentirosos, salafrários, valentões, criminosos. É. E nós somos. Menos você, Billy. Você é o melhor Bilski de todos, Billy Bilski. E você tem essa namorada legal com essa família legal. Eu só queria fazer algo legal pro meu irmãozinho, porque eu te acho o máximo, Billy. Tá. Novo plano. Beleza. Você vai lá pra cima, estoura um chiclete, se transforma, vai lá fora e diz que o Jeff é inocente. Entendi. Show. O que temos aqui? Um bebezão? Esse não é meu nome. Isso é chiclete? Não. É sim. Eu tô com mafo de peixe agora e quero um chiclete. Não. Devolve. Devolve. Chiclete. Vem, para com isso. Do que está falando? Vamos comer as evidências. Tem razão. Não podem prender ele sem provas. Mas tem 10 quilos de presunto ali. Não podemos comer tudo. Mas temos que tentar. Billy está certo. Todo mundo se enchendo de presunto. Não pode comer as evidências. Nausa. Vai. Percya. Vamos lá. Vamos lá.